Olha, pai e mamãe! Olha a bola que eu comprei pra você, amor. Ah, amor, não acredito! Na internet. Sua mãe? Não, não é possível. Pegou aquela bola que eu queria da Copa? A original, você viu? Nossa, você é incrível, amor. E eu tô vendo se eu consigo alguns contatinhos aí pra ter uns autógrafos nela. É ela mesmo. Peraí, filho, vem aqui. Você aqui. Nossa, amor, muito obrigado, viu? Tô muito feliz. Ah, imagina, imagina. Eu comprei com todo amor que eu sinto por você, você sabe, não sabe? Ah, eu te amo, viu? Também te amo, amor. Mas eu quero ver agora, vou te assistir no jogo, qualquer dia desse. Eu só vou ter que ver o dia que eu vou conseguir ir. Fazer um golaço em sua homenagem, tá bom? Ah, então tá bom, então. Ai, que delícia. Opa, peraí, 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 peraí. A gente vai fazer uma surpresa pra ela primeiro, tá bom? Espera um pouquinho. Papai vai ligar pra ela, só pra ter certeza. Ai, amor, eu tava com tanta saudade de você. Nossa, é tão ruim ficar um dia assim. Espera só um pouquinho, que é ligação de trabalho. Alô. Oi, amor. Oi. Onde você tá? Tô, no trabalho. Ah, você tá no trabalho? Pô, tô trabalhando. Você não falou pra você que hoje eu tinha que trabalhar? Ah, é? E você vai trabalhar até que horas? Ah, para de mexer o saco. Ah, vou trabalhar, não sei, não tenho hora. Quando é hora extra, você sabe que não tem hora pra sair. Mas agora você tá na sua pausa, alguma coisa do tipo, ou você tá dentro da empresa? Tô dentro da empresa, eu só parei pra te atender. Ah, só para pra me atender. Você tá me atrapalhando, na verdade. Entendi, Tamara, entendi. Ah, mas sabe onde que eu vim aqui? Ah. Vim trazer o Gabriel na praça. Ah, na praça? Isso. Qual praça? Na praça aqui do centro. Ah. Engraçado que eu tô vendo uma moça igualzinha a você agora. Olha pra trás, dá uma viradinha. Sexta. Vem cá, filha. Dá uma viradinha. O que você tá fazendo aqui, sua sem vergonha? Para com isso, Paulo. Pelo amor de Deus. Para com isso, Paulo. Você não tava na empresa? Eu tava, é... Filha, eu fico aqui com o pai. Tô no meu intervalo, tô no meu intervalo. Você tá atrapalhando. Tô atrapalhando o quê? E quem é você, meu amigo? É meu colega de trabalho. Quem é você? É meu colega de trabalho. Colega de trabalho, amor. Quem é esse cara aí? Quem é esse cara? Quem que sou eu? Quem é você, cara? Quem que sou eu, Tamara? Eu sou o marido dela, dessa sem vergonha. Quem que é esse cara? Cara, fala baixo, por favor. Eu sou o namorado dela. Namorado, Tamara? Gente, pelo amor de Deus. O que tá acontecendo aqui, amor? Parem com isso, por favor. Parem com isso. Paulo, volta pra casa. A gente volta a conversar depois, tá bom? Paulo, você tá de sacanagem comigo. E essa criança aqui? Você falou que ia sair pra... É o filho dela, essa criança. Você falou que ia sair pra trabalhar e tava com outro homem. E essa bola aqui? Ai, essa bola é... Quem te deu essa bola? Você comprou. Amor, o que que é isso? Ela me deu de presente a bola? Faz tempo que eu queria. O seu filho tá pedindo uma bola já faz muito tempo. E a gente falando que não tinha dinheiro. Que você gastando com outro homem? Que ele nem sabia que você era casada e que você tinha filho. Você não tem vergonha, não? Me perdoa. Quase 40 anos de idade? Com um menino de 20? Me perdoa. Por favor, me perdoa. Você é nojento. Eu comprei uma pra ele também. Tá em casa. Eu preciso só entregar depois. Mas e a gente? Como que fica? O problema não é o presente, Tamara. O problema é que você tava me traindo. Eu não tava. No meio da praça. Você é só meu colega. Meu colega de trabalho. Colega de trabalho, Tamara? Ó, faz o seguinte. Me esquece. Você tá me enganando, enganando a sua família. Amor, mas eu amo você. Eu ia te contar. Mas é que eu não sabia como te falar sobre isso. É... Eu sou casada há muito tempo. Quando eu te conheci, me apaixonei. Por favor, me perdoa. E por que quando ele chegou aqui, você falou que a gente era seu amigo? Porque eu não sabia o que falar. Eu me perdi. O que que eu vou reagir? Eu não sei o que fazer. Eu não tô entendendo. Mãe, eu queria tanto essa bola da Copa de 2022. Tamara, você é nojenta. Na minha frente, você tá falando que ama outro. Quer saber? Faz tempo que eu não te amo mesmo. Eu me apaixonei por ele. Eu tô com ele há dois meses. O nosso casamento já tá vindo pro ralo faz tempo. Olha como você tá falando pergunte do seu filho. Só você que não percebia. Seu monstro. Que monstro. Para com isso. Você não é um bom marido pra mim. Uma velha ficando com um moleque. Sempre trabalhando. Sempre na rua. Trabalha dia e noite. Eu sozinha. É isso que você vai ter do seu lado, meu amigo. Se envolve com uma velha, casada, com um filho fazendo isso. Quem não garante que ela não vai fazer isso com você? Você esquece. Você não merecia, meu amor. Suas roupas vão estar na rua, viu? Você não merecia, meu amor. Ele sim merece. Olha, quer saber? Não quero mais você, Tamara. Esquece que um dia aconteceu alguma coisa entre nós. Mas, ó, garotinho, eu peço essa bola pra você, tá bom? Will, não faz isso. Por favor, eu te amo, Will. Para, Will. Sua nojenta. Você viu o que você fez? Você acabou com o meu relacionamento. O que eu fiz? Você não tem vergonha na sua cara? Ah, não tem vergonha. Vem, filho. Vem com a mamãe. Que filho, o quê? Ele vai ficar comigo. E você é o seguinte. Suas coisas estão do lado de fora. Você não põe o pé dentro de casa mais. Você não vive sem mim. Não vivo sem você? Você enxerga como você. Existe várias aí. Vou atrás do Will. Will! Will, por favor, Will. Me espera. Me espera. Eu não quero mais falar com você, Tamara. Chega. Por favor, Will. Escuta. Por favor, para aí. Para. Por favor, eu amo você. Não faz isso. Não deixe. Se ele acabar com o nosso relacionamento, o nosso casamento já tinha acabado faz tempo. A gente nem dormia mais juntos. Tamara, como que você vem falar uma coisa dessa pra mim? Para. Você tinha que ter sido honesta desde o início. Eu iria te contar. Eu ia te contar. Mas... Ia contar quando? Eu não sabia como te falar. Eu sabia que você era um homem da igreja. Você ia esperar o quê? Três, cinco meses? Um ano? Eu sabia. Ou quando a gente tivesse casado? É o quê agora? Eu sabia que você era da igreja. Você não ia aceitar essa situação. Eu estava tentando acertar as coisas em casa. Mas é claro que eu não ia aceitar. Olha a situação. Agora eu larguei dele. A gente pode ficar juntos. Agora eu sou solteira. Por favor. Tamara, a gente estava tão feliz. Por favor, não faz isso. A minha mãe gostava tanto de você, Tamara. Aonde eu vou morar? Onde vai ser da minha vida? Nossa família se dava tão bem. Eu não acredito. Olha aqui, Tamara. Se você fez isso com o seu marido, quem garante que você não ia fazer isso comigo? Ó, acabou. Me esquece. Eu não quero ver você nunca mais. Por favor. Não acredito que a Tamara foi capaz de fazer isso comigo. Me ligando de novo. Mais de 30 ligações dela. Sem vergonha. Ela nunca mais vai colocar o pé aqui dentro. Nunca mais. O que você está fazendo aqui dentro? Eu vim conversar com você, por favor. Sai da minha frente. Me escuta. Para fora da minha casa. Para fora. Paulo, me escuta. Eu não vou pegar. Eu amo você. Você vai destruir o nosso casamento por causa de uma besteira. Deixa eu adivinhar. Ele não quis ficar com você, né? Eu não quis ele. Ele não quis ficar com você. Você está falando que eu amava ele. Para com isso. Eu amo você. Eu amo você. Não vamos destruir a nossa família. Não faça isso, Paulo. Você sabia que a gente vindo para cá, o seu filho estava perguntando o que a mamãe estava fazendo com outro homem que falava que amava ele? Amor, me perdoa. Por favor, me perdoa. Me perdoa. Eu ajoelho. Se você quiser, me perdoa. É? Eu errei. Aqui, olha. Toma. Suas coisas. Essas suas coisas. Vai. Some da minha casa. Some da minha casa. Tua rapariga. Você vai destruir. Você vai destruir. Você está destruindo a nossa família, Paulo. Não faz isso. Pensa no Gabriel. Ele vai sentir minha falta. Não, espera aí. Eu estou destruindo a nossa família. Você que estava me traindo. Porque todo mundo que trai põe a culpa no outro. Para com isso. Por favor, me perdoa. Me perdoa. Eu te peço perdão. Some da minha casa. Me perdoa, Paulo. Eu te amo. Ama? Você vai acabar com o nosso casamento. Eu vou acabar com o nosso casamento. Eu? Cara, eu não entendo isso. Quem traiu foi você. Por que você não foi mulher suficiente de vir terminar comigo? Tá bom. Me desculpa. Some daqui. Some daqui. Eu não consigo entender isso. Ela tem uma cachorra de falar ainda. Que eu destruí o nosso casamento. Isso é doentio. Isso é doentio.